Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Foda! Acho que o GP tá no meta. Cara, o GP é um champion que depende da sua mecânica, cara. Se você for muito bom de GP, você vai conseguir aplicar ele em qualquer jogo. Portanto, você tem que só treinar com ele. Por que tu não tira dinheiro do teu bolso pra treinar a sua loquia da Coreia? Ah, tá. Vou sim, pô. A Nintendo ainda tem campeonato de disputar esse ano, cara? Provavelmente sim. Vai ter muito campeonato, eu acho. Porque o Nautilus 1000, cara, ele teve um problema muito grande com o nerf do E dele. Porque o E dele custava pouca mana. E o forte do Nautilus é que ele tinha um duelo muito bom com a do E. Porque ele dava slow, tipo assim... O range era muito alto e ele dava muito dano também. Ele gastava pouca mana, ou seja, ele limpava o wave muito rápido. Só que aumentou o custo de mana. Meu Deus do céu. Não fuda no chat, não, por favor. Aumentou o custo de mana do E dele. E além disso, teve aquele nerf na hora de ringue, tá ligado? Sim. Isso fudeu muito o Nautilus. O custo de mana dele é muito alto, velho. Garenda é forte, top. Cara, top mais ou menos. No mid, ele é super roubado. Super roubado, super roubado. Sério, Garenda é ridículo, ridículo. Eu não perco o jogo de Garenda. Joguei 5 jogos e não perdi nenhum, velho. É muito idiota. Porque, cara, só você puxar a lane... É literalmente você puxar a lane e gankar, velho. Só isso. Você ulta o cara, você diva com o seu crowd control. É muito roubado, velho. Mas não dá pra superar esse problema com o item? Cara, dá. O item lá de kit da mana, tá ligado? Ele é muito bom. Ou você pode fazer o item da capa de fogo, que ajuda muito no seu clear wave. Mas o negócio é que você não pode abusar tanto do seu air, tá ligado? Você tem que manejar direitinho. Assim, não tá injogável, tá ligado? Mas tá bem pior que antes. Tal não é bom pro meta atual? Cara, eu gosto, velho. Eu gosto de qualquer champion que dá roaming, cara. Sério, champion que dá roaming é perfeito. Tá Lia, tá Alonzed, Galio. Eu amo isso, velho. O trono seria um bom counter pra jogar? Cara, sim, é um bom counter. A cadeira que eu tô usando é confortável, mano. Jack's Racer é perfeita, velho. Sério. Pode fazer o que quiser com a cadeira que não quebre. Tipo assim, você pode ficar deitado, mano. É muito bom, né? Mano, é um investimento muito bom nessa cadeira, velho. Na moral. É, então. Pra você comprar uma Jack's Racer, acho que é bom você comprar, tipo... Quem fica muito tempo no PC, tá ligado? Que vai valer muito a pena, na moral. O que vai derramar minha tipo de caminho contra a NAR? Cara, é meio complicado. Porque se você pular no NAR antes do seu nível 6, ele pode te matar muito fácil, velho. Cara, acho que não é bom ganhar aqui, velho. Pô, tipo assim... Tá bom. Tá, foi pica, foi pica, foi pica. Muito bom. E olha o cão, moleque. Eu amo esse champion, caralho. Pô, ele errou todos os shurikens, velho. Que bad. Cara, eu vou fazer Black Cleave, ele death dance nesse jogo. Fica muito forte. Cara, que eu sei ler o TP, velho. Isso aqui pariu, velho. Cara, pego eu me feed muito, tipo, feed muito recurso top, velho, pra dar esse gank em mid. Fazer The Stunica, velho, pra ter um Cleave Wave melhor. O Rombuxa Wave muito rápido. Vou ter que responder a altura, tá ligado? Acho que tinha magia suficiente, agora eu vou fazer uma death dance. Não dá pra uma Death Island não, velho. Tô fraco ainda. O Rakan vai vir top. Vou ter que flechar. Vai jogar todo mundo, velho. Boa. Boa, boa, boa. Tô meio exaustido, tô meio tudo, velho. Ah, não, é, eu tô meio exaustido do Jace. Ai, ai. Cara, sério. Que isso, cara. Ai, que porra, cara. A gente tá lutando, velho. Tipo assim, já perdeu o jogo. Vai. E tem muita mobilidade, velho. Morrer. E tem muita mobilidade, não consigo acertar o E, tá ligado? É coisa que prender ele também no W. Ah, que porra, velho. Jogo fudido. Se a gente tivesse uma Lulu ou uma Janna, a gente conseguiria lutar, tá ligado? Mas tem um Thresh, mano. Ah, velho. Flecha? Se ele flechasse na Karisha, ele matava, velho. Nossa senhora, velho. Karisha tá gigante. Caralho, velho. Vou pegar a Penta. O GG. E o Eric, com o Zed no time, é muito ruim, velho. Tipo assim, os caras, só eles forçaram em fight, tá ligado? Eles tem Rakan, Kalista. Só qualquer um dos dois de KR que a gente perdeu o jogo. Tchau, Tchau.